Música Vento que imbalança as palhas do cocheiro Vento que encrespa as águas do mar Vento que assaia o escabelo da morena Me traz notícia de lá Vento que imbalança as palhas do cocheiro Vento que encrespa as águas do mar Vento que assaia o escabelo da morena Me traz notícia de lá Vento que assobia no teia Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia E lutava o meu amor a cantar Ah, hoje tô sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento que imbalança as palhas do cocheiro Vento que encrespa as águas do mar Vento que assaia o escabelo da morena E dá notícia, e dá notícia de lá Vento que assaia o escabelo da morena Vento que assaia o escabelo da morena Vento que assaia o escabelo da morena Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor